Boa tarde O Sábio tá fazendo, hein? E aí E aí E aí E aí O site da galera do dia A gente vai começar A gente vai começar B.J. Michael Morris B.J. Michael Morris B.J. Michael Morris Alessandrômes, calma a mão do couro! Bora, 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 bora! Cadê o couro? Eu quero irroxente na cidade! ... Música Música Música